Podemos, né? Porque falar de um tema que eu amo, falar de um autor que eu sou completamente apaixonada, acho que eu e, sei lá, mais milhões de pessoas aí que sempre ficaram grudadinhas assistindo as novelas dele, que é Manoel Carlos. Bom, Manoel Carlos esse mês fez 91 anos. Ih, gente, o que aconteceu aqui? Olha isso, olha ela! Ainda estou para vocês me verem? Ah, dá sim. Ah, chegou a luz, imagina! 91 anos ele fez esse mês e naquela série de documentários que o Globoplay está produzindo, Tributo, ele ganhou o Tributo dele, que é o Tributo, Manoel Carlos, em homenagem ao autor. E o documentário ele faz, ele perpassa pela carreira do Manoel Carlos. Não tem gravações inéditas, todos os depoimentos do Maneco são presentes, todos os depoimentos de Maneco presentes em especial são retirados de programas antigos do Grupo Globo. Sem a presença do roteirista, o documentário é recheado de depoimentos inéditos, de atores que tiveram sua trajetória artística marcada por papéis escritos pelo Manoel Carlos, como a Cristiane Torlone, Suzana Vieira, Tony Ramos, Antônio Fagundes, Lili Cabral, Débora Seco, Coelho de Moraes e Melo Lisboa. São apenas alguns dos artistas que relembram a história do veterano autor. Então, assim, depois a gente vai destrinchar mais um pouquinho, mas, enfim, eu tenho uma saudade enorme do Manoel Carlos. E quando eu vi que a Globoplay estava com esse Tributo, eu corri para poder assistir logo, porque eu queria ver o que estava o que estava dentro desse documentário, quais eram as obras que iam passar por ali, se tinha alguma fala, algum depoimento recente dele. Enfim, eu fui educada, fui criada, vamos dizer assim, com essas histórias do Manoel Carlos. Então, assim, eu gostei muito do Tributo. Acho que algumas coisas ali, algumas pessoas importantes deveriam estar. A gente fala muito da Regina Duarte, por motivos óbvios. Ela não estava presente em depoimentos recentes, em algumas histórias, em alguns depoimentos antigos, mas Gabriela Duarte estava. E Gabriela Duarte estava ali, representando uma filha de Helena. Sim, sim. E foi um personagem bem marcante, não é? É. Alguém vai esquecer de Por Amor, gente? Não tem como. Tivemos muitos ícones em Por Amor, muitas cenas que... É até engraçado você ver, esse documentário foi necessaríssimo, porque Maneco é novela, Maneco é a história da televisão. E ele conquistou recentemente, sem fazer nada recente, ele conquistou uma parcela muito jovem, criou-se ali, esse mundo imaginário das Helenas, conquistou a internet. Até hoje, nas redes sociais, as novelas dele se tornam memes, trechos começam a viralizar de diálogos, porque o Maneco também é um rei do diálogo. É um centro que hoje não tem tanto espaço, que a gente está vendo roteiros um pouco mais simples, cenas mais curtas, mais aceleradas. E, enquanto isso, você vê, eu estava revendo Mulheres Apaixonadas recentemente, você tem cenas que são dez minutos dos personagens ali, dialogando e tendo discussões profundas ali, até filosóficas, se a gente parar para analisar, e debates super importantes e muito bem escritos. É de um primor o texto do Manuel Carlos, que é artista, é simplesmente artista. Pois é, falta muito disso, de você sentar e assistir a um bom diálogo. Ele escreve para ator, ele escreve para ator ali brilhar simplesmente. E os atores que falam o texto do Manuel Carlos, eles dão realmente vida àquilo que o autor colocou no papel. E isso lá atrás, isso desde... A gente fala muito sobre as Helenas, a gente tem cenas ali de Lília Lemertz, que foi a primeira Helena em Baila Comigo, e os dramas que essa mãe traz para essa história, são tão bem desenvolvidos, são tão bem escritos, que você jurava que aquela personagem realmente ia sair dali e ia realmente existir andando ali nas ruas. E aí você vem trazendo toda uma gama de outras Helenas que foram maravilhosamente bem feitas pela Maite Proença, pela Vera Fischer, pela própria Regina Duarte mesmo, que foi três vezes Helena. Regina Duarte foi três vezes Helena. Então, para mim, ela é, independentemente de qualquer coisa, é a personificação da Helena mesmo. Porque você ter um autor que tem um carinho enorme por essa figura feminina e você colocá-la, fazer três atrizes, três atrizes, três vezes uma mesma atriz fizesse essa personagem, então também para ele, numa determinada época, era ela, a cara realmente que a Helena tinha. e tem algumas situações também, o que eu acho interessante a gente abordar é que justamente tem alguns momentos ali da Lília Cabral, por exemplo, que deveria, todo mundo fala, deveria ser a Helena em algum momento, e nesse documentário ele traz até uma carta que ela se emocionou, e eu não preciso nem falar, porque eu choto a caramba mesmo, então eu me emocionei também com isso, ela traz essa carta, ela lê uma carta que o Manuel Carlos escreveu, e ela falando basicamente isso, de que muita gente fala que se deveria ter feito uma das Helenas, mas quem iria rivalizar melhor com essa personagem? quem é a atriz que daria com mais verdade uma interpretação de uma rival da Helena? Precisa, né, gente? Também precisa de ter alguém que vai fazer esse contraponto, assim, né? Ninguém melhor do que Lília Cabral para poder fazer essa personagem, né? Então, tantas outras, assim, ela tem carta para... Essa... Mas sabe que essa... Essa carta, Marcelo, me deu uma... Ai, calma. Sentimentos mistos, porque... Eu achei uma desculpa ruim. Sério? Ai, olha, você... Ai, eu achei, porque eu fiquei... Você é tão boa... Ai, parabéns, Iliana, você é tão boa, você faz seu trabalho tão bem que eu não vou te recompensar por ele, então você nunca vai ser Helena. Claro, ela se emocionou, eu ficaria revoltado, porque, assim, é um elogio, mas, ao mesmo tempo, não explica nada, né? Assim, obrigado pelas palavras bonitas, Manuel Carlos, mas ela era uma Helena nata, ela é a Helena que nunca foi, né? Helena que nunca foi. Ela esperava isso, todo mundo esperava que ela fosse Helena, a Thais Araújo até fala isso, né? na hora que está recapitulando a Helena dela ali em Páginas da Vida, Páginas da Vida? Não, não, Viver a Vida. Viver a Vida, na hora que ela está recapitulando essa Helena dela, ela fala que a história inteira da Lilia em Viver a Vida tinha tudo para ser uma Helena e o Manuel não entregou, porque, ah, ela tem que rivalizar. Eu não concordo com isso, não. Eu acho que tem grandes atrizes ali dentro da Globo, fora também, qualquer uma poderia ter sido escolhida e a Lilia merecia uma chance ali de ter sido Helena também. A pessoa não gosta da Thais Araújo, é que eu sou muito fã da Thais Araújo, então, eu acho que a dela precisava de uns ajustes, como a própria mencionou, o tempo no Brasil, que ela até fala, né, que foi, que ela não foi um erro, foi uma ingenuidade, né, dela, do Manuel Carlos e do Jaime Monjardim de pensar que o Brasil estava pronto para receber uma Helena que não estava dentro de um estereótipo racial, né, que era ali uma Helena modelo, mais jovem, rica, que não estava ali uma mulher preta sofrendo ou tendo uma vida de pobreza, e ela fala isso, né, e eu concordo com ela, eu acho que talvez hoje, se a Mané não estivesse escrevendo, talvez a Helena dela fosse mais aceita. e também ele cometeu uns errinhos ali, né, na dela, que deixou ela ali numa posição que ela estava sempre ali de coitada e ela não precisava disso, porque ao mesmo tempo que ela era uma mulher muito forte, tiveram cenas polêmicas, né, que nem aquela que ela joelha em frente ao personagem da Lília Cabral, e a Lília Cabral desbufeteia a cara dela, que eu lembro que foi bem marcante na época. Então, desculpa, pode falar, não. Não, mas eu queria só pegar, para não perder esse gancho, eu queria fazer que vou lá e vem cá. Eu não sei, eu posso estar sendo muito poliana, né, nessa história, mas o que eu acho é o seguinte, eu gostei dessa tentativa do Mané de fazer uma Helena mais jovem. As Helena que ele estava trazendo realmente eram Helena que já tinha uma trajetória de vida, né, já bastante cheia de situações que acabavam levando a ter todos os dramas e tal, que a gente sempre esperou da Helena. No caso da Helena da Thaisa, eu acho, pelo que eu revi algumas cenas, eu acho que se ele quisesse continuar colocando uma Helena mais jovem, ele botou toda a carga, todo o peso de uma Helena em cima da personagem da Luciana, da Aline Moraes. Então, assim, eu não acho que, de repente, nesse caso, eu não acho que foi porque, de repente, o público, a própria sociedade, na época, eu não estava preparada para ver uma Helena que fosse uma Helena negra e que fosse bem-sucedida. Eu acho que não. Nesse caso específico, eu acho que não. Eu acho que toda a história que a gente vê de Helena é uma história de uma mulher que tem um segredo, que tem um drama, que tem alguma coisa muito pesada que faz com que todo o conflito ali se desenrole em cima disso. Qual era o drama que a Helena da Thaís tinha? Ela era justamente isso, ela era uma modelo bem-sucedida, que a Luciana, inclusive, tinha inveja dela justamente por esse sucesso todo na carreira que a Luciana queria. Depois a Helena foi e aí acaba se apaixonando pelo pai da Luciana, que era o marido da Lilian, que era o Zé Maier. Então, assim, problemas, se você olha para trás e você vê os problemas que as outras Helenas tinham, problema, problema, a Helena da Thaís não tinha. E aí, todo mundo começou realmente a olhar para a Luciana, que era mimadinha, chatinha, que garota, meu Deus do céu, deixa a Helena. Virou completamente. Ela tinha, aí entra o quê? Os gêmeos do Matheus Solano. Era uma narrativa bem forte, né? Era muito forte. Relativa para o emocionado. Era muito forte. Então, assim, era tão forte que realmente chegou um momento que eu pensei, falei, gente, o Mané poderia ter dado então a Helena para a Aline ou então a Thaís ser a personagem da Aline. Eu não sei, mas em algum momento ali a coisa virou de uma tal forma que no final, não sei se vocês lembram disso, no final a gente assistiu ao parto do filho da personagem da Aline Moraes, a Luciana, enquanto a Helena já chegou com o filho no colo, né? E ela não estava nem mais com o Zé Maia, era com o Tiago Lacerda, que também tinha um conflito, né? Que depois vai descobrir que o Tiago Lacerda era filho do Zé Maia, mas ainda era um conflito muito raso para uma Helena, seja ela por 40, 45 ou 30, 35. O problema dela foi mais ali a culpa pelo acidente, que ela sentia, era um tormento, né? Mas não era, inclusive me lembrou agora que a Helena da, apesar de ser a minha preferida, que a Helena da Torlone também sofria um pouco dessa crítica, né? Porque o pessoal costumava falar que era uma Helena que não tinha um problema para chamar de seu, então a da Torlone estava o tempo inteiro apagando o incêndio dos outros. Então ela resolvia problemas na escola, ela resolvia a irmã que tinha ali um desequilíbrio emocional, ela ajudava a outra irmã que tinha câncer, mas ela não tinha ali um drama próprio. Mas isso eu não concordo. Eu acho que a crítica é a mesma, mas eu não aplico com a senhora da Torlone porque eu acho a da Torlone perfeita, eu acho que é a minha Helena preferida do Maneco porque ela era completamente errada, imperfeita, ela era humana, assim, você enxergava uma realidade na Helena da Torlone porque ela, nossa, diálogos brilhantes, assim, e ela tinha aquela coisa do ah, eu estou num casamento infeliz, mas eu estou com meu marido, mas ela não era uma vítima desse marido, era eu também traí, ele me traiu, mas eu também traí ele, sim, eu sinto desejo por homens fora do meu casamento e eu estou lidando com isso, então ela enganava, ela mentia, e tudo. Ela é totalmente humana, né? É, humana, então eu achava ela muito boa e achava isso um primor. Então, por isso que eu falo que eu, a gente acabou indo para outro completamente bom, mas voltando para a Lilia, é que me incomoda, que eu acho meio preguiçosa essa desculpa aí, de, ah, ela é muito boa, porque até o pessoal está aqui mandando para a gente no... E olha só, vamos perguntar para o pessoal, já aproveitando que a gente está falando aí, qual a Helena preferida deles? Ah, é? Manda aí para a gente nos comentários, gente. A gente quer ver, porque assim, Mané merece todos, todas as homenagens do mundo, e a gente quer saber de vocês também, assim, se você tem falta dele, né, da narrativa dele, depois a gente vai falar sobre a última, a última novela dele, enfim, mas eu acho, eu acho isso, sobre a Thaís, a Helena, não é sobre a Thaís, mas sobre a Helena mais jovem, vamos botar assim, em 2007, não, depois veio, não, 2006, não, 2009, né? 2009, exatamente. eu acho que foi isso, eu acho que foi interessantíssima essa história dele querer colocar uma Helena mais jovem, muito interessante isso, só que toda a carga de uma Helena foi para a Lino Moraes, e acho que ele aí, por eles, andou todo por conta disso, entendeu? E nos últimos anos, assim, estava, deu uma caída, né, nas novelas, nos enredos ali do Maneco, já não estava mais como era antes, e você vê que deu uma perdidinha, assim, viver a vida ainda conseguiu se manter interessante, apesar de ter tido essa troca, que é aquilo, você tem uma personagem que chama Helena, mas ela não foi construída o suficiente para ser uma Helena, e aí quando você vê a trama da Helena está em outros personagens, porque todo mundo ali parece que tinha um pouquinho mais de Helena que a própria, né? É a própria Helena. Porque a Luciana, principalmente, como você falou, acho que você pontuou brilhantemente, e também a Marta, né? Não, não era a Marta. Não era a Marta, era a Tereza. Tereza, era a Tereza em Viver a Vida, a Tereza tinha ali um, a Tereza também tinha aquela, aquela coisa da mãe protetora, do conflito no casamento, ela também tinha nuances de Helena, então ficou mesmo, né? Mas a intenção dele nessa trama era fazer uma Helena, por isso que eu fiquei, quando a Thaís fala, né? Ela que tinha que ser a Helena, né? Falando da Lilia. Só que a intenção do Manéco nessa trama era justamente isso, trazer uma Helena mais jovem. Então, assim, por mais que tivesse esse cheiro, né? Esse aroma de Helena, a Lilia, né? Que é o personagem dela, a Tereza. Na verdade, o foco ali era numa Helena mais jovem. E essa Helena mais jovem acabou meio que se perdendo ali, porque a intenção era que fosse a Thaís. Não acho que teve nada desse, acho, né? Que não teve essa coisa do... Ah, porque ninguém estava, né? A sociedade não estava preparada ainda para uma mulher negra bem-sucedida, uma Helena negra bem-sucedida. Não acho isso. Acho que foi realmente o peso da história. Acho que pegou ali... Tinha uma influência na rejeição. Acho que talvez... Acho que tem um problema de construção, sim. Acho que tem ali... Tem uma Helena mais enfraquecida. Você tem personagens muito mais interessantes que a Helena. Os dramas dos outros são muito mais interessantes. Acho que é inegável. mas acho que teve também uma rejeição do público a ela. E aí, como a novela vai fazendo ali na base daqueles testes, na base das pesquisas, e aí vão alterando. Acho que quando viram que o público não estava comprando a história da Helena e da Thais Araújo, começaram também a entregar mais a história para o drama da Luciana. Aí realmente jogou para escanteio e não teve o que fazer. Acho que talvez uma coisa alimentou a outra. se... Não sei. Aí é um ponto que a gente vai ficar nessa de... É, exato. Já que a gente está apontando erros e acertos já, tem um que divide opiniões. E eu vou até apontar aqui que é a ausência da Regina Duarte. Eu acho que a Globo precisa encarar a situação com a Regina Duarte de uma forma mais transparente, mais adulta também. Porque a Regina se tornou uma pessoa polêmica, entrou ali para o governo do Bolsonaro, foi criticada, teve erros e acertos ali na carreira dela. E se ela mesmo, como se meter na política, ela mesmo disse que foi um erro, que ela não estava preparada. Mas assim, ela tem uma história com a Globo. Ela fez parte de todas as novelas do Brasil. Não dá para a gente simplesmente fingir que a Regina Duarte não existe. Então você tem um documentário, um tributo ao Manuel Carlos, e aí a gente vai... Mostra uma entrevistinha ali antiga e como se ela tivesse morrido. Ela não cometeu... Assim, ela cometeu uma série de erros. Acho que fez ali publicações na época da pandemia problemáticas para um caramba ali nas redes sociais dela. Assumiu uma postura bem da duvidosa. Mas ela é uma atriz, é uma pessoa que está viva, é uma pessoa que a gente vai discordar politicamente dela. se houve algum crime em falas dela, que aí a justiça investigue isso. Mas a Globo fingir que ela não existe, eu acho tremendo de um erro. Eu sempre achei. Eu acho até desrespeitoso. Porque, por exemplo, tem o Zé Maier, que também não participou. O Zé Maier é uma situação completamente diferente, mas delicada. Porque você está falando de uma pessoa que cometeu um assédio dentro da emissora. Então, eu entendo que chamar ele para participar de um programa desse seja tocar numa ferida que a gente ainda não sabe muito bem como lidar com o depois disso. Mas o fato é que você tem dois nomes gigantescos que fizeram parte da história dessa emissora, da história desse autor, e não estiveram lá. E eu acho que leva um toque para a gente começar a pensar como a gente lida com o depois dessas grandes polêmicas. Eu separo o Zé Maier do arte porque eu acho que o Zé Maier de fato teve um crime ali no meio. Teve um assédio comprovado e foi punido por isso. Então, eu entendo ele não ter sido chamado. Mas a Regina, eu acho que ela demonstrou um lado político dela que nem todo mundo vai concordar. Eu mesmo não concordo. Mas poderia ter sido chamada. Ou às vezes ela foi chamada e eu estou aqui defendendo ela nem preciso. e ela recusou o convite. Não sei. Pode ser. Mas eu concordo com você completamente. Pensando nessa, nessa premissa aí, como a gente já até comentou aqui. Ela foi Helena três vezes. Três vezes, gente. Não tem como não ter um depoimento recente, atual, agora, a história dela falando desse autor. Três vezes. E numa dessas vezes, foi um estouro essa novela que foi por amor. A história da troca dos bebês. Coloca no Vale a Pena Ver de Novo. Coloca numa edição especial. Coloca de madrugada. Coloca... Essa novela vai ter audiência dentro daquele horário. Porque é impressionante. Essa coisa da troca dos bebês. Por mais que você saiba que isso vai acontecer, às vezes você fala, tomara que isso não aconteceu. E depois de todo o desdobramento, de todo o sofrimento de uma parte, de outra parte, por conta de uma decisão, de uma reação ali na hora. E o Maneco é tão maravilhoso. Maneco, nossa, que saudade que eu tenho de você. Ele é tão maravilhoso porque ele vai construindo essa história, esse amor de mãe e filha. Não estou justificando não, tá, gente? Porque tem o Atilho lá que sofreu horrores por conta dessa decisão da Helena. Mas você vai vendo, ele vai construindo de maneira tão brilhante a relação dessas duas pessoas que quando chega lá naquele ápice, não é uma coisa jogada. Você pode, obviamente, não concordar. Tem uma série de outras pessoas envolvidas nisso que vão sofrer horrores com essa troca. A própria, a própria Eduarda também vai sofrer com isso, é óbvio. Mas, assim, você entende lá naquele hospital, naquela chuva, naquela troca, o bebê morreu, a filha. Ele constrói de uma forma que você fala, não é jogada. Não é, sabe? Não é uma coisa, assim, de jeito. Sabe? Então, assim, não ter um depoimento dessa mulher que fez este personagem, depois outros, outras Helenas, na verdade, no anterior, essa que eu estou falando, e no papo posterior, é um erro total. É um erro. tinha que ter um depoimento dela falando a respeito dessa parceria com o Manéaco, porque isso é uma grande de uma parceria. E é a segunda vez que isso acontece, porque teve também aquele outro documentário da história da televisão, da história das novemas, que ela também foi deixada de fora. E já ali eu já fiquei incomodado com isso, porque eu falei, olha, não cometendo um crime, que aí a gente leva para uma outra esfera de análise, se não cometer um crime, ela deveria estar ali. Ela deveria estar presente e dar o seu depoimento sobre a história da televisão. Exatamente. Eu acho que empobrece a discussão, é uma perda para o histórico do produto. A gente até fez uma recente entrevista, acho que no final do ano passado, o pessoal do Splash fez uma entrevista com a Regina, o Ricardo Pedro Cruz, repórter do Splash, em que a Regina fala sobre a volta dela para a televisão, se ela aceitaria ou não. e ela demonstra justamente isso na entrevista, que ela comenta que ela percebeu que depois ninguém mais quis trabalhar com ela, que ela fala que ela sentiu muita falta de trabalhar no teatro, mas que ela entende as pessoas não quererem se associar a ela. E gera ali, você entende, por um lado, a pessoa não querer se associar, por ela ter feito parte de um governo que foi tão traumático para uma grande parcela da sociedade, principalmente na classe artística, mas ao mesmo tempo você olha ali e você enxerga também um ser humano ali no meio. É uma situação muito delicada. Bastante. Bem delicada mesmo. Acho que não dá para... Eu acredito que não dê para confundir as estações. Ela que já foi considerada namoradinha do Brasil, a gente está falando agora de ser... na época que teve o especial 70 anos de ser uma vela, enfim. Você falou que tem comentários, Vitor? A respeito? Tem, vamos ver. Vamos ver o que a gente está querendo saber. Bote aí. Ó, e lá? Guilherme Moraes já mandou aqui para a gente que a Helena preferida dele é a da Vera Ficha. A Vera Ficha, realmente. Nossa senhora. A Vera Ficha é uma também que quando você pensa Helena, você pensa nela, né? É verdade também. Essa coisa do amor da mãe, né? Não, e o mundinho... Isso, principalmente, afinal, acho que foi uma das... Foi a demonstração mais saudável de amor de mãe, né? Já que a troca de bebês é um pouco complexa ali. Então, a da Vera Ficha teve um amor mais saudável pela filha, né? Exatamente. E a Vera Ficha também é o símbolo daquele mundinho Leblon, né? Que se criou. E nem toda Helena do Maneco é aquela coisa ali daquela Helena, mas ela criou um estereótipo de Helena baseado 100% na da Vera Ficha, né? Exatamente. Tem a Helena da Mete Proença, por exemplo, ela morava no bairro Peixoto. Ela morava em Copacabana, enfim. Mas tem esse universo. Você fala de Leblon, você fala de... Você fala de Maneco, você fala de Leblon, você lembra de Bossa Nova, você lembra, né? Essa coisa toda ficou muito no imaginário das pessoas. Ficou tão, 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 né? Que teve... A gente estava falando de mulheres apaixonadas, né? Teve esse momento ali no Leblon. E o quadro, eu estava lá, na época eu cobria, acho que eu já cheguei até a falar aqui no Splash, eu cobria a novela. E, enfim, foram cinco dias, assim, assistindo a gravação da morte da Fernanda e do Tel, o Tony Ramos e a Vanessa Gerbelli. Ali naquele engarrafamento que ia ter e tal, a gente estava falando sobre a violência também num bairro em que era sempre muito bem retratado ali, né? Só gente, gente rica passando ali e tal, sonho de consumo. Não, era numa época que estava, né? A violência era muito forte também em todos os cantos do Rio de Janeiro, né? E por que não retratar isso no Leblon que também era? Então, assim, foram cinco dias ali, a gente assistindo, a gente vendo até o fatídico momento até que o Tony Ramos bem pontuou e parecia um teatro grego, né? Céu aberto, assim, todo mundo era com silêncio e depois todo mundo batendo palma. Então, o Maneco também soube muito bem conduzir isso, tiveram críticas, né? O pessoal não queria, associação de amoradores, não queria associar isso e tal, mas era uma realidade, ele estava escrevendo ali a realidade mesmo que estava acontecendo. Então, sinto falta disso, sabe? Sinto falta dessa, dos textos, né? Dos diálogos tão bem construídos, né? E dessa cada vez mais forte pitada de realidade que ele colocava também. tem mais comentários ou não? Tem essa aqui, o Maneco, você vê, né? Ele movimenta. Opa! Vamos! O Giovanni Cândido, Ferreira Júnior, mandou uma sugestão para a Globo. Muito bom! Que tal a Globo fazer uma série em homenagem ao Manuel Carlos com o Tony Ramos vivendo em Maneco? Seria bom. ou no biográfico, né? Seria legal. Seria bom mesmo. Muito boa, Giovanni. Muito boa mesmo. Que a gente poderia ver toda essa trajetória também dele lá também, desde... de ator, porque o Maneco também foi ator, né? Então, nesse documentário, nesse tributo, que eu acho muito interessante mesmo as pessoas assistirem para poder ver realmente essa trajetória também da onde surgiu o dramaturgo, né? Da onde surgiu, surgiram, surgem as ideias. Às vezes, é uma coisinha desse tamaninho, de repente, é um recorte de jornal que ele adora, né? Sempre adorou ler jornais, comprava jornais e tal para poder ficar ali e se inspirar nisso e escrever. Então, eu acho bem legal. Aliás, o Vitor, dando um parênteses aqui, eu acho muito legal mesmo essa série de tributos que a Globoplay está produzindo, porque isso tem muitos atores que estão homenageados depois que partem, autores depois que partem, escritores depois que partem. E você fazer isso em vida, você entregar, passar o legado da vida daquele artista, seja ele em que função ele atue, é muito interessante. É muito interessante ele também ver e